E alinhados na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes divergiram sobre a adoção da tarifa zero no transporte público. A apuração é do nosso Pedro Venceslau. Pedro, conta pra gente a sua apuração, por favor. Olha, Leandro, o governador Tarcísio de Freitas já declarou que apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Eles mantêm uma ótima relação, apesar do Ricardo Nunes não ter o apoio do Bolsonaro para a sua reeleição, mas de tempos em tempos eles divergem publicamente, como aconteceu no começo do ano sobre a Cracolândia, quando o governador foi contra, o prefeito foi contra mudar o fluxo da região. Agora, a divergência deles é sobre a questão da tarifa zero no transporte público. O prefeito já vinha defendendo essa bandeira, mas ele concluiu que fazer a tarifa zero para todo o transporte era impraticável, então, nessa semana, ele defendeu a tarifa zero aos domingos ou no período da noite. E aí, numa entrevista coletiva, o governador Tarcísio de Freitas disse que é totalmente contra essa medida, porque não se sabe quem pagaria por ela, porque teria que ter um alto subsídio para essa tarifa zero. Essa é uma proposta que, historicamente, é defendida pelo campo da esquerda, mas virou já a vedete das eleições municipais de 2024. Candidatos de todas as capitais do Brasil têm defendido essa proposta com muita ênfase, e em algumas cidades até já adotaram ela, como, por exemplo, em Belo Horizonte. Essa questão da tarifa zero, por exemplo, já está pautando a disputa de 2024 em Belo Horizonte, Floripa e Fortaleza. Essa proposta ganhou tanta força que foi criada até uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados, que foi criada pelo PSOL, mas tem o apoio também dos republicanos e do PT e do PSD. Ou seja, é uma bandeira que começou com a esquerda, mas que hoje une todo o espectro político e tem muita popularidade entre os eleitores. Leandro. Ok, Pedro. Pedro, vem essas lá com suas apurações. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.